Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, curta e comente. Sabe por que você vê muitas coisas nas vidas das outras pessoas dando certo e na sua não? Porque essas pessoas estão empenhadas a crescer, porque essas pessoas estão lutando, estão trabalhando, estão estudando e nunca desistem daquilo que elas querem. E você, desistiu por quê? Você já estava na metade do caminho, foi parar para descansar e parou mesmo. Parou de batalhar, parou de trabalhar, parou de fazer o que você tanto queria para a sua vida. Não pare, por mais que você esteja cansado, por mais que as coisas estejam difíceis. Se errou uma vez, faça de novo e rodeou, faça novamente. Só não pare, não pare de fazer aquilo que você quer para a sua vida, porque essa coisa pode te dar retorno lá na frente. Mas se você parar, você não terá retorno nenhum. Por isso as pessoas que estão ao seu redor estão crescendo e você não. Porque você está aí desistindo, desanimado daquilo que você está fazendo, só porque está dando errado agora no início. No começo tudo é assim, tudo dá errado, você tenta, tenta de novo. Mas pode ter certeza que uma hora você vai acertar e as coisas vão começar a dar certo para a sua vida. Mas é aquilo, você tem que persistir, você tem que insistir até fazer as coisas darem certo para a sua vida. Você já reparou os grandes, aqueles que têm sucesso na vida? Quantas histórias você já escutou de pessoas que deram errado lá no início, começaram a fazer alguma coisa, deu errado, deu errado. Mas elas não desistiram e hoje estão bem, estão com a vida financeira estabilizada. Sabe qual é o segredo disso daí? Persistência e insistência é isso que vai te levar até a sua vitória a partir do momento que você persiste, que você insiste naquilo que você quer para a sua vida. Tudo começa a dar certo. E assim, Deus vai te abençoando, Deus vai fazendo com que você alcance lugares que você nunca imaginou alcançar. Para isso, trabalhe duro, não fique de braços cruzados. Faça com vontade, faça com animação, mesmo que as coisas estejam dando errado agora. Falhas acontecem, erros acontecem, mas desistir não pode acontecer na sua vida. Se você desiste, tudo ficará parado e as coisas vão travar para você. Então, vai lá, insista cada dia um pouco mais, insista todos os dias para que Deus possa abençoar a sua vida e você possa chegar aonde você deseja, aonde você quer realmente chegar. Lá nos seus sonhos, no seu sonhado emprego, na sua sonhada casa, no seu sonhado casamento, você vai chegar lá. Mas para isso, nunca desista daquilo que você quer para a sua vida. Obrigado.